O que é isso? Foi linda a noite de ontem, não foi? Muito abençoada, filha. As pessoas estavam precisando recordar aquelas histórias. E eu tenho certeza. Todos saíram daqui mais felizes do que entraram. Menos a Ana. É. Pobre moça. Não tem culpa de ser filha de quem é. Corá não tinha nada que ter falado aqui. Tem algum hebreu aqui chamado Zéias? Sou eu. Por ordem do senhor das duas coroas, você está preso. Por que vão prender meu neto? Acharam que ele poderia desrespeitar nosso soberano e não sofrer as consequências? Mas ele já pagou pelo que ele fez. Ele foi chicoteado até quase desfalecer. Vão me causar problemas? Alguém mais aqui quer ser preso? Por favor, não. Não façam nada. Eu não estou oferecendo resistência. Me levem a cabelo. Mas por quê? Meu neto. O que vocês vão fazer com ele? Meu neto. Deus, proteja Zéias. Eu vou atrás dele. Também não posso ficar de braço cruzados. Os melhorados da Elizabeth eram uma. O que houve? O que vão fazer com a Zéias? Eu não sei. Por que você está preocupada? Já não fez o bastante? Achou divertido ir lá ontem só para ver como teu pai deixou meu amigo? Não foi nada disso. Foi para me explicar, para contar tudo. Só que eu não tive coragem. É, deve ser difícil mesmo dizer para o sujeito que é filha do assassino do pai dele. Eu não quero que nada de mal aconteça, Zéias. Acredite em mim. Pouco tarde para isso. Pelo visto, o faraó achou a punição de Apuque muito branda. Acho que... Mais do que ninguém, você deve saber que a vida de um hebreu não vale nada para os egípcios. Atenção! Atenção! Esse homem desrespeitou o senhor das duas terras. O Horus vivo. E como punição, ficará sem água e sem comida até que morra. Eles vão matar o Zéias. De quem tentar ajudá-lo, terá o mesmo fim. Que isso sirva de exemplo a todos que ousarem não se curvar diante do Deus rei. Eu não posso permitir que façam isso com o meu neto. E o que vamos fazer? Eu vou até o falácio. Falar com o faraó. Eles não vão permitir que um escravo se aproxima do rei. Desviste para mim. Ana! Quase me mata do coração, menina. Onde é que você estava? Meu Deus. O que aconteceu? Me conta. Pegaram ele. Pegaram ele, mãe. Ele quem? O Zéias. Ele está lá preso, sem água, sem comida. Ter uma morte horrível não há nada que eu possa fazer. Eu sei que é terrível, minha filha. Mas você tem que se controlar. Anda. Limpa o rosto. Teu pai acordou de mau humor hoje e foi lá pra dentro se banhar. Imagina se ele te ouvir falando que... Falando o quê? Posso saber? O que foi, filha? Está chorando? Explicar por que está chorando? Eu... Eu torci o pé, eu caí. Senta aqui, minha filha. Torcer o pé? Deixa eu ver. Está doendo, está doendo muito. É esse aqui? Sim. É. Não está inchado, menos mal, né? Dói aqui? Não. E aqui? Aí, aí, aí dói. Aí dói. Minha filha, pelos deuses, tem que tomar cuidado. Não, não foi nada. Já está tudo bem. Obrigada, pai. Você é meu tesouro, hein? Mas como é que você arrumou isso? Onde estava? Eu... Eu estava... A senhora Thais pediu para que ela chegasse mais cedo E no meio do caminho eu torci o pé Por isso eu voltei para casa, mas... Já está tudo conseguindo a mim, filha Há um leve incômodo, mas... Acho que já posso ir para o trabalho Vamos, pai Vamos, está na hora Toma cuidado com esse pé, hein Ai, Deus, Ana Se teu pai descobre que está assim por conta daquele escravo Ele te mata, Ana Não é justo Não é justo O Zéias vai ser torturado até a morte, mãe Eu não expliquei, eu não pedi desculpa Nada, nada, simplesmente nada Ele deve ter me odiado quando ele descobre que eu sou filha do homem Que açoitou e matou o pai dele de sangue Ah, meu filho Ah, Deus, eu não vou aguentar Mãe, ajuda aqui Vamos levá-la para casa Não, não Eu quero ficar aqui Eu vou ficar aqui com você É melhor você voltar para casa, Elisaba Descanse Se fortaleça Ore E peça a Deus por um milagre Elisaba Nós vamos ficar aqui Nós vamos ficar com ele até o fim Filho Filho Não, não, não Meu filho Não, não Não, não Só que vocês precisam trabalhar Não podemos dar nenhum motivo Pode ir Eu a levo embora Ótimo Obrigado, Cadê Ai, meu filho A mãe não merece isso A Dab, a Biu Vocês não vão para a pedreira? A gente está esperando o pai Ele está ali Não se mexe Não fala nada Caramba Ai Precisamos ir Não vou a lugar nenhum Se não formos Podemos ser punidos também Estamos sendo punidos Desde o dia que nascemos Filho Vai falar com meu filho Arão Arão, não faça isso Parado aí, escravo O que você pensa que está fazendo? Ele é meu filho Você não tem como ajudá-lo Será que eu preciso ser mais claro? Sem água E sem comida Eu só quero falar com ele Me despedir Por favor Seja rápido Vai Sabe que você parece mesmo com o novo? Seu pai de sangue Era assim também Capaz de morrer Por esse é o Deus Que nunca fez nada por nós Como não? Emília, dois pais maravilhosos Uma mãe carinhosa E uma família da qual eu me orgulho tanto Estou bem, pai Se eu tiver que morrer Que seja em paz Que seja feita a vontade de Deus Já chega Eu te amo Pra trás Eu te amo, pai Pra trás Então, pai Como foi lá? A missaís não me recebeu Mas a princesa Rinutmiri Vai falar com ele A nossa fala Mas agora Vocês têm que ir pra pedreira E logo É o que estamos tentando dizer Oséias está vivo, meu irmão Ele não vai morrer Minha fé Eu preciso ir cuidar dos enfermos Miriam tem razão Por favor, vou orar, não Está bem Eu vou Ana, joga pra mim Minha fé Obrigado Pelo quê? Foi o seu sorriso que atraiu os peixes Bobagem Quer ver? Continuem sorrindo Que esvaziarei o Nilo Não restará peixe algum Ana? Ana? Desculpe, senhora O que deseja? Nada Só queria que pegasse a bolinha do Macau pra mim Mas deixa Já peguei Querida Vem cá Você não parece nada bem O que aconteceu? Impressão sua, senhora Eu não costumo me enganar Você está triste Distante Desde que chegou O que houve? Ana brigou com Jairo De cedo De briga de irmãos Entendo muito bem Merite e Rory Quando o brigo me enlouquece Depois fazem as pazes E fica tudo bem Entre você e Jairo Não será diferente Tem razão Sua mão está pronta Ficou ótima Água Água Melhor relaxar, rapaz Muito em breve você estará no mundo dos mortos Deve ser horrível morrer assim De sede Esse sol Quem mandou dar uma de herói Está só colhendo o que plantou Se ele não vai aguentar Olha como está fraco Só um gole d'água Senhor, por favor Eu imploro Pra quê? Um gole d'água Isso só vai aumentar o sofrimento dele Em breve ele estará inconsciente Ô Zé Você está me ouvindo, Zé? Ô Zé? Ô Zé? Meu neto Aguenta firme Creia em Deus Ele vai te dar forças Eu creio Que não me obrigue a agir com violência Não será necessário Já estamos saindo Meu neto é forte É forte no corpo E na alma Você vai resistir É, o faraó não deixou por menos Bom Melhor irmos logo pro trabalho Pena Dá vontade de ficar mais tempo Vendo mulher aqui definhando Pra deixar de ser abusado Coitado do meu primo Falando assim parece até que se importa Da Tant tem razão Vou indo pra obra É, eu também vou Mais tarde Eu tenho que fazer uma coisa antes Vocês vão na frente Tia Joquebede Que coisa terrível Eu lamento muito o que aconteceu com o Zé Isso é desumano, Coral Ninguém merece tamanha crueldade Ninguém merece, Coral Podem soltar o prisioneiro O que? Vem em nome do nosso soberano São ordens do rei Podem soltar Não é possível É um milagre, Caleb É um milagre Como tem sorte esse meu primo Não é sorte, Coral Não é sorte É fé Deus mais uma vez está protegendo meu neto É fé Claro que sim, Tia Joquebede É fé Meu neto Meu neto Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Você foi agraciado, rapaz O rei mandou soltar Como eu vou poder abraçar ele de novo O Zéias Ouçam todos Para que saibam Que não se pode afrontar O senhor das duas coroas O Deus rei Horus vivo na terra No lugar deste hebreu Que está sendo solto Outros dez Escravos da pedreira Morrerão Em seu lugar O que? Não Não, não, a culpa é minha E assim será feio São ordens do rei Não, não, não Passa por isso Não, matem a mim Não, não é justo Não Não, matem a mim Matem a mim Não, não Eu não sei quanto tempo ele vai aguentar Não, ele não está aqui Não, 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 não Não, não Gabora Shabigayu Miriam O que aconteceu? Onde está o Zéias? Zéias está bem Deve estar em casa com a família Ele foi solto Foi o que me contaram Graças a Deus Baruch Elohim Então o que houve? Por que? Você está com essa cara? Faraó Mandou matar outros dez hebreus No lugar dele Mas ele está bem aqui Tem certeza que o lugar é aqui? Claro que tenho, mãe Será que ele... Não Não Miriam 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 O que aconteceu? Onde está seu sobrinho? Ele está aqui Mataram ele, mãe Mataram os Zéias Tio, Tio, Tio O que aconteceu? Mataram ele Não, não O Zéias está vivo Mas o que aconteceu Foi ainda pior Ai, graças a Deus O Zéias se salvou Mas a que preço? Só espero que o resto Da família do Zéias Fique bem A senhora acha Que podem culpar o Zéias Pela morte dos outros? Não sei Mas é bem possível Mas é bem possível Acho que era isso mesmo Que o rei queria Ah, não é justo Não Não é justo Mas o rapaz foi digno Corajoso Todos os hebreus Deveriam se recusar Se curvar Diante de um tirano Que pensa que é Deus Um tirano que tem O poder de vida e morte De seus escravos Mas o que podemos fazer Quanto a isso, mãe? Voltar para o verdadeiro senhor Clamar por sua ajuda É o que a família dele Tem feito, minha filha Não precisa ver o Zéias Será que eles Vão se reunir novamente Essa noite? Ficou maluca? Não é hora pra isso? Mas a senhora mesmo Que falou que Deveremos clamar por ajuda Devemos clamar por aqui mesmo Minha filha Estamos vivendo um momento Muito complicado Está muito perigoso Melhor tomarmos cuidado Mas eu preciso Falar com ele, mãe Eu preciso me explicar Dizer pra ele Que eu não sabia Quem ele era Que eu não estava Brincando com seus sentimentos Será que você não entende Que essa história Pode terminar em tragédia? Minha filha Se você tem Um consentimento Por esse moço O melhor a fazer É esquecê-lo Está me entendendo? Mãe Podemos ir Depois que o pai sair Não sei, filha Mãe Pode ser perigoso A senhora já concordou Agora vai dar pra trás O que vocês duas Estão cochichando aí? Não estamos cochichando nada Sei E o pé, minha filha Melhorou? Está ótimo Não foi mesmo Que você torceu? A Ana já te explicou O que importa agora É que ela está bem Você pensa que me engana, Judith? Do que você está falando? Se eu te tirei Dessa vida miserável De escrava Que você levava E te fiz mãe Dos meus filhos Não foi pra levar A Ana A frequentar essa gente O que você está pensando? Me diz Não fala assim com ela Fica fora disso, Ana Eu não fiz nada Eu sei de tudo, Judith Não tente me enganar Eu tenho olhos E ouvidos Pela cidade inteira Eu sei Que você levou a Ana Na casa daqueles malditos Eu vou avisar Fiquem longe Dessa gente A farra desses malditos Vai acabar E o que o senhor Quer dizer com isso? A Ana vai receber Uma visita surpresa Hoje à noite E com a ajuda Dos deuses Eu vou ficar livre Desses desgraçados Para sempre Cabe todo mundo Fico muito feliz Que há vindo conosco Luzalara E eu vou ver Que todos estão bem Quanta gente A gente está mais cheia Do que na outra noite Eu cheguei a pensar Que as pessoas Ficariam com medo De vir depois do que houve Ou desistiriam Mas pelo visto Aconteceu exatamente o contrário Paulo Paulo Será que Ainda tem algum lugar Para mim? Meu filho Que bom que vocês vieram Diga meu pai Ele quis ficar sozinho José Inacreditável Que tenha voltado Tantos dias E mal tivemos chance De nos falar José esteve muito ocupado Desafiando o farói Sendo condenado à morte Eu tentei vê-los antes Mas vocês também Estavam muito ocupados Com os outros afazeres Depois do susto Lá na pedreira Se eu não tomar jeito Agora eu não tomo nunca mais Que sufoco Você passou hein Meu irmão Eu nunca senti tanto medo Eu vi a morte de perto Foi por pouco Vamos 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 Mais uma vez Obrigado por terem vindo Hoje foi um dia muito triste Para nossa gente Dez hebreus morreram injustamente Por culpa da crueldade de um faraó Que nos trata com desprezo Todos nós Todos nós temos motivos Para estarmos de luto Mas não podemos desanimar A cada ato covarde Perpetrado contra o nosso povo Pelo contrário Aí sim é que Devemos nos voltar mais para Deus Clamar Pelos filhos de Israel E pela nossa liberdade E pela nossa liberdade Meu filho estava entre os dez trabalhadores mortos na pedreira O senhor Eu peço perdão pelo seu filho Saiba que eu preferia ter morrido no lugar dele Eu e minha esposa pensamos até em não ver Mas eu precisava fazer essa pergunta Por que isso aconteceu? Porque justo após nos reunirmos perante Deus Somos castigados desta forma Aconteceu por um só motivo Por que o faraó quis mostrar a sua força Nos enfraquecer Nos deixar amedrontados nos calar Jogar hebreu contra hebreu Colocar todos contra o meu neto Como se ele fosse o verdadeiro culpado Pela morte daqueles inocentes Mas a responsabilidade É somente deste rei Que quer ser adorado como Deus Que nos escraviza E não nos dá O menor valor Escravos morrem todos os dias Vocês bem sabem disso Mas não por culpa de Oséias Não pelas mãos de Deus Mas por causa desse soberano sanguinário E por que é Que Deus tem permitido que isso aconteça Porque nós nos afastamos dele Devemos clamar ao Senhor Quanto mais longe do Senhor Em menos segurança estaremos Infelizmente O nosso povo tem se sujeitado a essa escravidão Mas hoje nós estamos aqui Para buscar um único Deus Capaz de nos tirar deste sofrimento Durante muito tempo Fomos passivos Fomos passivos com nossa fé Mas só há uma maneira De sermos livres E clamarmos ao Senhor E mantemos uma fé inabalável Ativa Diária Não só Quando estamos juntos Reunidos Mas durante todo o tempo Principalmente Nas horas de dificuldade E de perigo É assim E só assim Que Deus vai nos ouvir Vocês são acusados De conspirar contra o Deus rei E vão pagar caro por isso Por favor mãe A senhora ouviu o pai Eu preciso ir até lá E avisá-los que eles estão correndo perigo A essa altura O que possa ter acontecido na reunião Já aconteceu A senhora não se importa com seus amigos Claro que eu me importo com a família da Joquebete Mas o que podemos fazer? Não mãe Eu não posso ficar aqui parada O Ozeias quase morreu uma vez Eu não tive chance de me explicar pra ele Eu não vou me perdoar se... A senhora acha que foram todos mortos? Só podemos orar ao Senhor Para que estejam todos bem Mãe, o Jairo e meu pai Vão demorar pra voltar pra casa Dá tempo de eu ir e voltar Sem que eles percebam a minha ausência Você não vai na Vila dos Hebreus, Ana Esqueça o Ozeias de uma vez por todas Vamos ficar por aqui e aguardar as notícias Toma Enrola pra mãe Eu vou lá dentro pegar umas costuras Vai ajudar a passar o tempo Enrola minha filha Meu Deus, nos perdoe pelos nossos tropeços Nos guie para a terra santa Porque só o Senhor É capaz de curar nossas feridas E de cessar nosso sofrimento O que eles estão fazendo? Orando a Deus Tá Como se ele fosse escutar alguma coisa Estão aí arrumando um jeito de desagradar o faraó Aí se sim pode tudo Não sei, não Talvez eu gostasse de ter essa fé Natan Olha a filha de Apuque com a Zéia O que você está fazendo aqui? Vem comigo, Ana Por favor Nós estamos clamando ao nosso Deus Eu estou clamando o seu perdão Você precisa me ouvir, saber a verdade Por favor, oza isso Me dá uma chance de me explicar Me encontra amanhã, Mário Você foi lá ontem, foi minha filha Perdão, mãe Mas eu precisava ver o Zéia Ficou maluca? Não ouviu o seu pai falando? E afinal, encontrou o rapaz? Sou de longe A senhora precisava ver, mãe As pessoas na rua clamando por Deus Foi emocionante As pessoas chorando, emocionadas Pedindo perdão Sonhando com a liberdade Agora eu entendo o que a senhora me fala sobre fé Não acredito que vai se encontrar com ela Ela enlouqueceu de vez Eu preciso saber o que Ana quer me dizer Ela é filha do feitor que lhe deu a chibatadas e que matou seu pai Ainda teve a coragem de vir aqui, na sua casa, brincar com seus sentimentos, Zéia? Eu sei que ela é filha do Apuque Que escondeu isso o tempo todo Eu fiquei decepcionado no primeiro momento E você não tem mais nada pra falar com essa moça A verdade, Caleb É que quando eu estava lá, preso naqueles sacos de areia Moro de sede, de fome Sentindo a dor das chibatadas que levei O calor insuportável Ainda assim, amigo A lembrança dela veio à minha mente E admito O seu sorriso Era um estímulo pra não desistir Você está querendo dizer que se não fosse por ela, você teria morrido? Que não foi por sua confiança em Deus ou por sua fé que você ficou? Claro que não Só estou dizendo que foi um estímulo a mais E não se esqueça que Ana também veio ao clamor Sem ideia? Pense, Caleb Ela veio até a vila escondida do pai Só pra me ver E ela chegou bem na hora em que Deus ouviu o nosso lamento É um sinal Como se Deus abençoasse o nosso amor Amor, Zéia? Não sei se isso é amor Só sei que desde que a vi pela primeira vez Eu tenho a sensação de querer vê-la mais e mais É como se eu estivesse procurando por Ana a minha vida inteira E finalmente a encontrei E não me peça pra explicar Nem eu consigo entender Você é inacreditável Essa relação está fadada ao fracasso Está, Judith Já passou por algo assim com seu marido? Ele simplesmente desaparecer no meio da noite? Algumas vezes Nunca se sabe quando imprevistos podem acontecer Não é, Ana? O quê? Ah, sim Claro Acha que ele pode estar me traindo? Imagina O senhor Mequetra é louco pela senhora Eu vou perguntar se ninguém ouviu na rua Quem sabe não tenho notícias dele? Ótima ideia, Ana Acho que não adiantará, minha filha O senhor Mequetra saiu de madrugada Melhor você ficar por aqui mesmo Não custa tentar, mãe Não demora Obrigada, Ana Você é um amor Pelos deuses, Judith E se aconteceu alguma coisa? Calma, senhora Vai ficar tudo bem Meu amor Onde você estava? Eu fiquei preocupada Se eu contar, você não acredita Ontem à noite eu me lembrei que havia prometido ao soberano Uma nova remessa de madeira Aquele assunto inadiável a que me referi Pois bem, tive que incomodar um fornecedor àquela hora Passou a noite inteira resolvendo questões de trabalho? Não, claro que não Eu já estava voltando para casa quando fui covardemente abordado na rua Levei uma pancada que eu não sei nem de onde ver E ainda me levaram umas peças de bals Por isso Se machucou, meu amor Não, não, não Eu acho que não Agora, quando eu acordei, Thaís Já era dia Eu falo para não sair à noite? Sem a proteção de Rá? Acha que estou brincando? Não Você está certa Se acontece alguma coisa com meu amor Eu nem sei Senhor Mequetra Por gentileza Viu a Ana aí fora antes de chegar? Ela tinha acabado de sair para procurá-lo? Sim, vi, ela até me cumprimentou, mas seguiu adiante Ah, mas era para eu não ter voltado? Se não for precisar de mim, senhora Permita que eu vá atrás dela Não vou precisar Pode ir Estarei ocupada com meu marido nas próximas horas Por favor, me traga frutas e incenso, sim? Tenho muito a agradecer aos deuses Claro Com licença O que você queria falar comigo? Eu acho que eu te devo uma explicação Nós tivemos tempo para isso Por que você não disse nada quando teve a chance? Naquela noite eu fui até lá para saber como você estava Para contar tudo Mas quando eu cheguei havia tanta gente Clamou Foi tão bonito Eu não tive coragem de estragar o momento Me contando que era filha do assassino do meu pai Desculpe Você tem razo em meu dia Mas espere Eu não te odeio Não? Claro que não Na verdade Eu também te devo desculpas Eu não deveria ter sido rude com você Não posso puni-la pelas ações do seu pai Mas achei que estivesse brincando comigo Eu jamais farei isso, Oséias Eu fiquei desesperada Quando eu soube que você havia sido condenado A ideia é de não poder mais vê-lo Quer dizer que se importa comigo de verdade? Meu pai nunca permitiu que tivéssemos amigos hebreus Eu não tenho a menor dúvida Mas logo a situação do nosso povo irá mudar Nós seremos livres Como pode ter tanta certeza? Você estava lá, Ana Você viu Deus é mais forte do que tudo Se nós estamos aqui agora juntos É porque a vontade tem Você não sente a mesma coisa? Sinto Mas você pode morrer, Oséias E eu não quero que nada de mal te aconteça Me disseram que se eu não me covasse ao farol Eu seria morto Mesmo assim, eu fui fiel à minha fé Eu estou aqui, vivo Para poder clamar a Deus e testemunhar a libertação do meu povo E quem sabe Até Me casar Construir uma família E alguma coisa me diz, Ana Que você faz parte dos planos de Deus para a minha vida O que significa isso? Ai Minha filha é escravo miserável Eu te mato, seu maldito Para, pai Para, pai Dora, essa é a sua vingança, não é? Se eu matei seu pai, você vai desgraçar a minha filha Claro que não Eu respeito muito sua filha Você é um cretino pervertido Você está bem? Sim, ele não... Será castigado até a morte por isso Ele não me forçou nada O que? É exatamente isso que está ouvindo O Zé não me forçou a nada Eu também quis beijá-lo Jamais passaria pela minha cabeça de se respeitar, Ana Pelo contrário As minhas intenções com a sua filha são as melhores possíveis Você não sabe com quem está falando Você não passa de um escravo Você não é nada É menos que nada Você não tem que ter intenção nenhuma com a minha filha Desgraçado Não vai Fique fora disso Se o senhor fizer isso, nunca mais fale comigo, está ouvindo? Eu não serei mais sua filha Vamos para casa agora Venha Temos muito o que conversar Isso não acabou Fique longe da minha filha, ouviu bem? Não terá o mesmo destino de novo Onde já se viu? A minha própria filha A minha princesinha com um escravo Você tem ideia do absurdo que você fez? Saia escondidas para se encontrar com aquele hebreu? Ele é hebreu? Eu também sou A minha mãe também Eu aposto que a sua mãe está acobertando isso Foi ela que botou essas ideias malucas na sua cabeça Não, não, ela também não aprova Ela tentou me dissuadir Ela sabia de tudo e não me contou nada Ela vai se ver comigo Deixa a minha mãe falar disso A responsabilidade é toda minha Você é minha, filha A responsabilidade é minha Eu devia ter matado aquele infeliz Não, amor de Deus Não faça nada Eu só não o matei Porque eu teria que dar explicações Sabe como eu me sentiria? Tendo que contar a todos Que a minha filha única O meu tesouro estava Não, isso não Ana, vem cá Eu só faço isso por você, minha filha Pelo seu bem Será que você não entende? Eu sonho com você casando com um nobre egípcio Tendo uma vida digna Confortável Repleto de glórias Com segurança Por uma princesa que você é Eu só quero a sua felicidade, minha filha Pai, o que eu sinto pelo azar Eu nunca senti por nenhum homem na minha vida E eu acho que eu nunca vou sentir É isso que o senhor quer pra mim? Uma vida incompleta? Você não sabe o que está dizendo Eu acho que eu nunca tive tão certa na minha vida Isso é um delírio da sua cabeça Vai passar Não vai passar, pai Não vai O senhor não pode controlar o meu sentimento Chega! Chega! Está proibida de sair à rua Não, o senhor não pode fazer isso É o meu trabalho Eu não quero saber E se você ousar me desobedecer? Ana Se você voltar a ver esse rapaz Eu juro que eu mato É isso que você quer? Vê-lo morto? Não, não Você não está me dando outra escolha! Não, pai! O senhor vai, não, pai, por favor! Vai, por favor, pai! Levanta as mãos pro céu Que a PUC não acabou contigo ali mesmo Eu achei que eu não ia escapar Eu acho que ele só não me matou Porque a Ana estava junto É, mas ele foi por isso Mas ele deve estar furioso Duvido que esqueça Pois é Imagina a raiva do sujeito Vendo a filha com um escravo, José Isso vai chegar nos ouvidos da minha família Meu pai não vai gostar de um pouco Eu tenho medo, Caleb Que a vingança do desgraçado Vá pra cima dele também É, meu amigo Você se meteu numa encrenca Do tamanho das pirâmides Muito obrigado pelo incentivo Ah, desculpa, José Não, tudo bem, tudo bem Você tem razão E acho que as pirâmides Saem perdendo José Ai, meu querido Olha, olha Esse aqui É o manto de Moisés E também foi usado por você Quando nasceu Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Eu fiz o que não devia, vó Isso é muito grave, José Com tanta moça nessa vila Você vai se envolver Justo com a filha do Apuque Mas quando a conheci Eu não sabia quem ela era, vó Mas agora sabe E precisa se afastar Às vezes Nós precisamos sacrificar Nossos próprios sentimentos Em nome de um bem maior, José Eu concordo com a sua avó, meu amigo E agora vamos agir Movidos apenas pelo medo dos egípcios Ana tem sangue hebreu Ela também participou do clamor E logo seremos um povo livre, vó Mas por enquanto ainda somos escravos Enquanto essa situação durar Vocês pertencem a mundos diferentes Sem falar no Apuque Ele sempre perseguiu seu pai E você sabe disso Matou Num, por muito menos Imagina o que ele pode fazer contra você Contra Arão, nossa família Até mesmo contra Ana As suas ações Podem ter consequências muito graves Está certo Mas Deus pode mais, vó E ele não vai deixar essa situação perdurar O que foi? Aconteceu mais alguma coisa? Por que que não voltou para o trabalho? Foi encontrar o Zéias, não é? Responde, Ana É E o pai me pegou com ele Meu Deus Essa é a educação da sua filha? Como é que foi? Uma vergonha Minha filha agindo como Como se fosse um Eu nem sei o que dizer E ainda mais com aquele miserável Maldito que desafiou o rei Pai, eu... Você já foi avisada Se voltar a se encontrar com esse verme Ele morre Ouviu bem? Mato com as minhas próprias mãos E você? Eu já te falei para não se meter com essa gente Hein? Você merecia umas chicotadas Por sua causa, nossa filha se perdeu Eu não sabia Eu não fiz por mais Mas quem? Foi se empurnar naquela vila maldita Para adorar esse Deus invisível dos escravos Não faça isso, pai Não faça Eu não admito que trate minha mãe assim Se quiser bater alguém Pode bater em mim Vamos lá Ana confessou que você sabia de tudo, Judith Porque não me falou nada É esse o futuro que você quer para a nossa filha? Para os nossos netos? Sabe como seria a vida deles? O que é a mãe? 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 Zé Zé Está tudo bem? Você não devia ter enfrentado seu pai por minha causa Quem ia bater na senhora, mãe? Eu não podia deixar E você, meu irmão, ficou aí parado, sem fazer nada Só para não desagradar o nosso pai A culpa é sua Se envolver com um escravo, Ana Onde está com a cabeça? Você pode estar louca mesmo Seu pai tem razão Não, a senhora não pode estar falando sério Eu estou Infelizmente Será que você não entende? Se você insistir em se envolver com esse rapaz Estará colocando a vida dele em risco Não sabe? Minha filha Se você tem algum sentimento por os céus O melhor é fazer ele se afastar Tire ele da sua cabeça Só lhe trará sofrimento Ninguém está dizendo para você desistir, Oséias Só estamos pedindo que tenha paciência Se o que vocês sentem um pelo outro for realmente especial Acabarão superando todos os obstáculos Meu filho, se for da vontade de Deus Nem a Puk, nem a Arão, nem ninguém vai impedir que vocês dois fiquem juntos Mas agora precisam esperar Deus já te salvou da morte duas vezes Você não acha que está na hora de dar uma pausa, hein? Acredito que o senhor está bem ocupado Para ficar lhe tirando de encrenco o tempo todo Está bem, está bem Vocês estão certos Eu não vou agir agora Eu não quero colocar a vida de mais ninguém em risco Já basta os dez homens que morreram Mas isso não quer dizer que eu desisti de Ana Claro que não A gente quer ter musa, eu não tenho a menor dúvida Você só está sendo prudente Para o bem de todos, inclusive de ela Pai Por que demorou tanto? E que cara de felicidade é essa? Deus, Jukebede Deus nos enviou um sinal É verdade o que a Puck disse sobre você e a filha dele? Sim É verdade, meu pai Sorte sua que fui amansado por Deus Antes de descobrir a loucura Que você fez Depois preciso falar com você sobre isso Agora Temos um assunto mais importante para decidir Como eu ia dizendo Pretendo partir hoje mesmo Para o deserto Me encontrar com Moisés Arão Como acha que vai escapar dos oficiais Na saída da cidade sem ser pego? Melhor ir depois do ponto do sol, pai Há menos oficiais vigiando Verdade Os egípcios têm pavor da noite É, vocês têm razão Eu fiz a mesma coisa quando precisei fugir Então está certo Vou trabalhar na pedreira Normalmente como se nada tivesse acontecido Ainda precisamos pensar numa estratégia Para o senhor fugir da cidade Mesmo a noite é perigoso Se o virem saindo Vão matá-lo na certa, pai Do que está rindo, mãe? Eu não sei por que estão tão preocupados Deus já cuidou de tudo Eu tenho certeza Se ele chamou Arão É porque vai levá-lo Até Moisés a salvo Já decidiu o que fazer com o escravo? Ainda não, mas quero que me faça um favor Vá buscar o pai dele na pedreira Quero conversar com o Arão Pode deixar que eu levo até o senhor E você não precisa repetir Está proibida de sair de casa Ainda? E meu trabalho? Mas o que eu vou dizer para a senhora Thais? A Ana tem compromissos Não pode simplesmente deixar de ir trabalhar? Pode e vai Avisa ela Já deve procurar outra pessoa Mas eu vou ficar aqui em casa O dia todo presa? Eu dou um jeito de te mandar para o palácio Para o palácio? Mas como? Estão escolhendo uma nova dama para a esposa real Eu fiz um pedido ao general Um grande amigo meu Lá você vai conhecer um bom nobre Com certeza vai se casar E será muito feliz Pai, eu não quero ir Talvez seja o melhor mesmo a fazer, minha filha Mas mãe Que bom que pense assim Bom, está decidido Assim fica mais distante daquele escravo Devia matá-lo de uma vez, pai Não Tudo bem Eu vou trabalhar no palácio Não vou mais procurá-lo Mas o senhor tem que me prometer Que não fará nada a Oséias Só depende de você Promete? Está bem? Eu não vou encostar um dedo em Oséias Por que isso está acontecendo? Foi a melhor solução, minha filha Você vai ver Com o tempo Essa dor vai passar Não vai passar Eu acho que nunca mais vou conseguir ser feliz Eu sei que não devo me aproximar de Ana, Caleb Mas é tão difícil Eu nunca imaginei que eu fosse me envolver dessa maneira Com apenas um beijo Um beijo que quase te custou a vida Não esqueça disso Não esqueço Assim como eu também não posso ignorar Que o pai dela assassinou meu pai Aliás A PUC também foi responsável pela morte de minha mãe Pelo que me contam Ela acabou falecendo de tristeza Depois que ele se foi Pelo visto, sua família tem grandes histórias de amor Deve ser por isso que foi logo se encantando por Ana É verdade Veja meus avós Meus pais adotivos Eles superaram tanta coisa Tanto sofrimento E continuam se amando É uma história assim que eu quero pra minha vida Quem não quer? Ei, ei, espera, espera Por que está fugindo de mim? Não estou fugindo de ninguém Só estou com pressa Eu acho que isso é seu É você Posso colocar em vocês? Está com as mãos ocupadas? Obrigada Obrigada Não consegui parar de pensar em você Desde que nos encontramos E se você ousar me desobedecer? Ana Se você voltar a ver esse rapaz Eu juro que eu mato É isso que você quer? Pelo morto? Não, não Você não está me dando outra escolha? Ana vai mesmo trabalhar no palácio? Isso é maravilhoso Conversei com a senhora Thaís E falei sobre a situação de Ana Hoje ela fez uma visita à rainha E a recomendou Por que a senhora fez isso? Desculpa, minha filha Mas cheguei à conclusão De que será melhor pra você Eu sabia que um dia Você serviria pra alguma coisa Eu não quero ir Eu terei que deixar nossa casa Pra ir morar no palácio Eu prefiro continuar trabalhando Pra senhora Thaís Minha filha O que você está falando É um absurdo Você vai trabalhar No melhor lugar do Egito Vai servir à rainha Diretamente Eu tenho certeza Que encontrará um bom partido Deixa de ser ingrata Ana Sabe quantas moças Gostariam de estar no seu lugar? Pai Pai, por favor Eu prometo Que eu não vou procurar mais Oséias Mas não faça isso comigo Não me mande pra lá Você vai Já está decidido Lá pelo menos Não ficará tentada A procurar aquele escravo Porque sabe que se o procurar Ele morre, não sabe? Ela sabe muito bem disso, Jairo Mas isso não vai acontecer Ainda mais agora Que ele foi trabalhar na pedreira O que? Acabou a moleza Tchau 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 Obrigado.